O problema é ligar o desgramado. Pois é, mas é a gasolina, não é? É a gasolina. O álcool que é o maior problema, não é? É. No frio e tal. Aliás, o álcool é um capítulo à parte aqui no Brasil, né, gente? Vamos... E aí, vamos lá, vamos desmembrar esse álcool aí. Pro álcool, programa pro álcool. O pro álcool é que era a coisa certa. Carro que só funciona com etanol, com álcool. Aí inventaram... Outro dia eu fui numa comemoração dos 20 anos do Flex. Do Flex. Que foi lançado em 2003. Tem 20 anos. Aí falaram, falaram, falaram. Porque os engenheiros, porque engenharia... Porque Flex, a criação da Bosch... A Bosch é uma das maiores empresas do mundo. Tecnologia, nota mil pra Bosch. Mas aí eu... Posso dar uma opinião? O Flex só existe por causa de sacanagem do zineiro. Porque se não tivesse faltado o álcool nos postos em 89, alguém ia precisar de lançar o Flex pra dar confiança de você usar o etanol. Porque se faltar, você põe gasolina. Mas os usineiros sumiram com o etanol, fizeram açúcar, subiram o preço, sei lá eu. Se não fosse esse perigo de faltar o etanol, não precisava do Flex. Mas e qual o problema de ter Flex? O problema é que com o motor Flex, você não vai ter máximo rendimento, desempenho do motor. Por quê? Porque tem que servir a dois senhores, né? Ele tem que funcionar com o etanol, tem que funcionar com gasolina. Então ele funciona bem com o etanol e mais ou menos com gasolina. Em uma época fizeram um que era gás também, né? Não tinha um que era gás. Tetrafuel da Fiat, né? Tetrafuel da Fiat. Eu lembro disso. Então... Não deu certo, né? Não, não deu. Por que que não temos um carro etanol? O mesmo motor que hoje dá 100 cavalos, poderia dar 110, 115. Sim, não é forte. Podia o consumo ser menor se o motor fosse só etanol. Mas quem tem culhão pra comprar um carretanol se você não tiver a opção do flex, da gasolina? E o que compensa mais pra quem tem carro flex? Botar mais álcool ou mais gasolina? Qual é a dica que você dá? Você tem um carro flex? Eu tenho. Você tem um carro flex? Então veja no alto papo o que você deve fazer. Vou ver, fechado. Ou no vrum. Fechado. Se você quer autonomia, você quer autonomia? Gasolina. Porque o consumo é 30% menor do etanol. A combustão, né? Gasta menos. Gasta menos gasolina. Então você vai ter mais autonomia. Em vez de andar 300 quilômetros com etanol, você vai andar 400 com a gasolina. Para menos no posto. Você quer desempenho? Álcool. Álcool. Etanol. O carro vai andar mais, vai ter mais performance. Eu nunca botei uma gota de álcool no meu carro. Nunca. Por quê? Costume. Não sei. Costume. E agora, o que muita gente faz? Meio a meio. Põe um... Ah, caribe metade e metade. Metade e metade. Pronto. É uma boa solução. Aí bola. Eu nunca meti uma gota de álcool. Agora você vai botar um pouquinho de álcool. Qual que é o seu carro? Eu estava com um T-Cross. T-Cross. É. Põe metade de álcool para você ver. O carro vai andar mais. Você vai ganhar desempenho. Vai aumentar o consumo. Tá. Mas o preço do etanol é mais barato. Uma coisa compensa a outra. Aliás... 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 Vale aqui observar que todo posto que você entra, toda notícia que a imprensa dá, menos eu, 70% do que custa a gasolina é o que pode custar o etanol para valer a pena. 70%. 70%. 70%. É o que todo mundo fala. A gasolina está a 5 pau. Então, 70%, 3,50%. Até 3,50% você põe o etanol. Passou disso, gasolina. Tá errado. Isso foi 20 anos atrás. Tá. O etanol evoluiu, a gasolina evoluiu, tudo evoluiu, o motor, tudo evoluiu. Então não é mais 70%, é 75% às vezes. Então você pode, preço teto do álcool, preço teto até o álcool, 75%. Mas faz as contas do seu carro, anda um pouco, gasolina um pouco o álcool, faz a conta do consumo. Testa, faz a continha, é aritmética, idiota. Mas você acha que brasileiro faz aritmética? Eu fui professor de matemática. Pra mim é simplíssimo. Simples, é. Pra você é, mas pro consumidor o cara nem olha quanto gasta o carro. Não, nem olha. Faz sentido. Numa época eu lembro que eu até olhava, eu ia abastecer, eu via quanto... Mas depois desencanei. E hoje o carro meio que já faz a média ali no painel, você já sabe. Ele te mostra ali o consumo. Eu comecei a transver o oitão, desencanei um pouco.